Bom dia a todos, bem-vindos à segunda mesa deste segundo dia de debate e é com muito gosto que hoje temos aqui o Paulo Mendes da Rocha, querido amigo, e o Guilherme, fica entre dois amigos nesta conversa e queria-vos dizer que o Paulo hoje, primeiro membro honorário da Casa de Arquitetura, foi sempre um amigo, é sempre um amigo e de alguma forma estava aqui a falar com o Guilherme um pouquinho, o responsável por tudo isto, porque há uns anos atrás, quando conheci o Paulo no Porto e fizemos juntos um trabalho expográfico para o Museu de Escoches, construído em Lisboa, e depois comecei a vir para o Brasil com o então engenheiro refrutado, por motivos desse trabalho também, e conheci o Fernando Sarpião e o Guilherme Vigenic, aliás comemoramos ontem, o dia em que nós nos conhecemos num jantar em 2012, e comecei a conhecer um conjunto de arquitetos de outras gerações, de muitíssima qualidade, e quando assumi na Casa de Arquitetura as funções de Diretor Executivo, responsável pela programação cultural de uma nova instituição que hoje é o Centro Português de Arquitetura, decidir propor à direção fazermos a tal Coleção Brasil, que seria a primeira coleção de trabalhos exclusivamente não portugueses, e depois de lançar o desafio aos dois curadores, bom, depois vocês acompanharam tudo isto, e estamos aqui no último momento, no último dia deste trabalho conjunto, portanto quero indiretamente agradecer ao Paulo, para além de ter muitíssimo amizade connosco, e ter sido um grande doador desta Coleção Brasil, que nos inspira todos os dias nos debates, e mesmo em Portugal é muitíssimo falado e escutado, mais do que falado é muito escutado, e eu acho que nós estamos aqui hoje também para conseguir, com o Paulo, estabelecer este diálogo, e soltar aqui algumas perguntas, mais do que perguntas, entrarmos numa conversa de amigos, sobre um conjunto de matérias da arquitetura que não é portuguesa, que não é brasileira, que é global, a questão da cidade, e a questão naturalmente das pessoas que habitam a cidade, que é para isso que nós fazemos a nossa arquitetura. Guilherme, eu passava a ti para lançar, como dizer, o primeiro chuto do debate, e depois vamos indo a ver se conseguimos ter algumas perguntas, criar aqui algum diálogo. Está bom? Então, de novo, bom dia a todos, estamos na segunda mesa da manhã, agradecer a presença e comemorar esse auditório lotado, beleza, o interesse de vocês por esse diálogo. Também explicar, porque isso é passado assim, sem explicação, fica como uma espécie de enigma, esse vídeo que passou agora, antes da nossa conversa, a gente tem passado sempre, antes de cada mesa desses encontros de dois dias, são alguns dos vídeos que nós produzimos para a exposição Infinito Vão, que está na Casa da Arquitetura de Matosinhos, em Matosinhos, a Casa da Arquitetura de Portugal. A exposição tem seis vídeos, ela é organizada em núcleos cronológicos, esse é o vídeo número quatro, como vocês perceberam pelas datas, ele pega de 1969 a 85, basicamente os anos 70, e foi feito pela Mira Filmes, em diálogo intenso com a curadoria. Então, assim, para começar essa conversa com o Paulo, como ponto inicial, nós pensamos, eu e o Nuno, que a relação Brasil-Portugal podia ser trazida aqui como uma questão, até porque não só o Paulo tem ido muito a Portugal, realizou uma obra importante, o Museu dos Costos em Lisboa. Para nós brasileiros, Portugal é uma referência sempre. E quando nós, eu, o Fernando Serapião e o Nuno fizemos agora essa exposição lá, e a exposição se chama Infinito Vão, tinha graça, tem piada, como vocês dizem, tinha piada a ideia de que, ao mesmo tempo, o Infinito Vão é uma imagem na qual nós reconhecemos uma certa poética da arquitetura brasileira. Isso é, essa poética de fazer construções em que a estrutura é um protagonista, onde as grandes coberturas, o espaço público, de certa forma, um pouco, talvez a matriz da nossa ideia de espaço público, um país na América que foi colônia, que teve escravidão, onde a ideia de esfera pública nos moldes do iluminismo ocidental nunca se estabeleceu propriamente. Na modernidade, de certa forma, parece que nós procuramos construir esse espaço público embaixo desse grande vão. Então, talvez essa metáfora do Infinito Vão tenha sido uma maneira, muito mais do que um malabarismo estrutural, uma maneira de fundar um espaço público que não é a praça aberta, a nossa praça seria um pouco como o largo português, essa sobra que não veio a ser exatamente um espaço público. Então, essa metáfora do espaço público sob o Infinito Vão, ela contrasta muito, aí eu volto à ideia do tem piada, porque em Portugal faz muito sentido, nós percebemos que a metáfora do Infinito Vão é lida em Portugal de uma maneira que talvez não seja lida em outros lugares no mundo, porque eles, portugueses, não são todos, mas eu percebo que em Portugal se assumiu, em grande medida, uma definição que foi dada por George Kubler, que foi um teórico americano, que escreveu sobre a arquitetura portuguesa e disse que a arquitetura portuguesa é uma arquitetura chã, isso é uma arquitetura pegada ao chão e também nesse sentido realista, pouco utópica, pouco dada a esses sobrevoos. Bem, isso foi uma coisa que está no nosso pensamento da curadoria na exposição, essa diferença entre essas poéticas de Brasil e de Portugal que tem a ver com relação com o chão e com o sobrevoo. E aí eu queria te perguntar o que você acha disso, a partir dessa ideia que construiu, inclusive em Lisboa, um museu levantado do chão, como é que você pensa. Um abraço a todos que estão aqui, muito prazer em nos revermos, como sempre. É mais um episódio eminentemente urbano, uma reunião como essa, interessante isso considerar, mas ficando estritamente no campo de batalha que você estabeleceu aí, o chão e o infinito vão. Mas a situação toda, eu tenho a impressão que é consequência dos fatos concretos da história, as navegações, esse continente que dizia-se que não existia, tudo que já sabemos de monumental, com aquilo que se chama descoberta do Brasil pelos portugueses. Depois, a história curta, porque 400 anos, eu já disse essa frase tantas vezes, mas, de fato, é um tempo muito curso para a história. Quando nós falamos do homem e nós, nos referimos às origens do gênero humano, então a coisa vai para 10 milhões de anos, 400 anos não é nada. Mesmo a civilização romana, muitos anos antes de Cristo, etc. Portanto, tudo isso foi muito rápido e nos põe diante dessa questão mesmo do tamanho das coisas. Isso que se descobriu aqui foi um território que não se esperava que pudesse ser assim. Inclusive, não foi medido logo. Nós esquecemos de um detalhe de toda essa história que é muito interessante considerar para nós, principalmente engenheiros, arquitetos, todo mundo de um modo geral, mas, particularmente, para quem lida com coisas escritas no papel, que se chama plantas, projetos, etc. É o desenho, a geografia. Não havia desenhado o próprio planeta, essa geografia foi se fazendo aos poucos, para cada viagem poder acrescentar dados a essa grafia do planeta, que avisa o outro, a outra viagem já, etc., etc. Tudo isso com essa rapidez faz ver que aquele que, a Península Ibérica, o território de Portugal, é chão por excelência. E nós somos espaço novo, incomensurável, ainda não desenhado, também por excelência e natureza. Ou seja, nós estamos condenados a um vão infinito. E Portugal está condenado ao seu tamanho. Mas tanto um como o outro não se conformam com isso. E nós construímos uma cabana que não tem nada de infinito. Não é? E Portugal navega, afinal de contas, quase como se fora, mas também o próprio Atlântico não chega a ser infinito. E tudo isso é muito interessante considerar como uma visão lírica e literária, coisas que podia se escrever como um conto que não termina mais. Mesmo do ponto de vista da gestão da nossa vida cotidiana, o que se chama política, é preciso não esquecer que aqui, ali no Rio de Janeiro, na Bahia e depois no Rio, já foi a sede do Império Português. Eis uma questão que eu tenho críticas no sentido que se dá vulgarmente a palavra crítica, um certo amargor, que não precisava ter sido, era melhor que fosse outra coisa. Nós devíamos ter ficado sempre um país só, transatlântico, que não existe. O que mais existe, que é até certo ponto fruto de uma visão infame, que é a ideia de colonialismo, uma Inglaterra, por exemplo, ter territórios na Índia, na África, como todos sabemos. Porém, um país só, dos dois lados, partes dos dois lados, seria uma maravilha, uma maravilha, a sede, a capital do que se chamaria Portugal, não mais Império agora, já República, o presidente da República de Portugal tem a sede, podia até, quem sabe, ser num navio no meio do Atlântico. Ou seja, o novo, para inventar, é sempre mais estimulante do que ficar repetindo as coisas. Portanto, tomando como fantasia, como metáfora as palavras não com seu estrito significado, infinito vão é uma ideia muito bonita para as pequenas coisas que se faz. Ou seja, você faz pouco, mas com infinitas imaginações, com infinitos desejos. como quando você namora? Acho melhor eu não continuar falando bobagem. O que você acha? Mais ou menos é por aí. É para mim continuar ou você quer? Não. Surpreendente, não é? Essa defesa de um Brasil-Portugal. É o chamado imenso Portugal. É o chamado imenso Portugal. Já falava na música. Já. É verdade. É bonita a imagem, como quando falamos de uma cidade que está dos dois lados de um rio, da cidade não ficar de um lado só do rio, que a cidade tenha essa... Istambul tem uma posição assim, mas do ponto de vista esse mesmo, geográfico da coisa, é muito dramático porque um lado é a Europa, outro lado é a Ásia, e é uma coisa fantástica. Istambul. Eu me enganei? Não. Paulo, eu queria falar uma coisa que era o seguinte, que eu acho importantíssimo, e ontem viemos aqui de um debate e que se falou exatamente disso. Você é uma referência também por uma posição muitíssimo positiva de intervenção de uma maneira de estar na arquitetura e no mundo que é política. E quando é política, não digo naturalmente política ou partidária, mas uma intenção de se fazer cidade é uma ação política. Ontem referi que Oriel Boigas dizia que a escolha de um arquiteto para fazer um projeto era em si uma decisão política. Hoje a cidade, sendo um espaço da democracia, espaço público, espaço todo de nós, é uma cidade política, mais politizada ou menos politizada em si, na sua gestão, no seu planeamento, na sua vivência, uma cidade política. Quais são os desafios, Paulo, hoje, que se colocam à cidade ou a todos nós, para que realmente essa dimensão da cidade se cumpra enquanto cidade política, enquanto cidade de decisões políticas, enquanto cidade de participação de todos os que vivem na cidade e daqueles que planeiam e sabem fazer esse trabalho de planeamento. Qual é o papel do arquiteto nesse posicionamento contemporâneo? Qual deve ser o papel, hoje, do arquiteto, face a esta novelina e novoeiro que falava o Guilherme na mesa anterior? Como é que o arquiteto se deve posicionar face à contemporaneidade na cidade? Bem, sem demagogia, mas todos nós sabemos que a bandeira dessa questão fundamental para tudo que seja para todos. Portanto, serve o desafio, você disse, os arquitetos diante da política e os médicos. Ou seja, para todos. E, ao mesmo tempo, uma visão permanentemente crítica para corrigirmos aquilo que, para nós, já parece erro, como possa ser, para dar um exemplo escandaloso mesmo. E também foi há pouco tempo. abolição da escravatura, etc. Você pode, você pode não, estamos condenados a cometer erros, mas não é aceitável permanecer no erro quando ele é reconhecido, começa a ser reconhecido como erro. Para que não fique tudo assim só no sentido tão abstrato, eu vou dizer uma coisa que eu já disse muitas vezes, mas talvez caiba muito dizer aqui. Porque a questão como você pôs, então, para os arquitetos, não seria só para os arquitetos, no caso que eu vou citar, mas, muito particularmente, cabe aos arquitetos comentar isso. O que? Nesse sentido da liberdade que você tem, como uma política pode se dirigir para essa, o que podem fazer os arquitetos para conquistar esses horizontes já claramente pressupostos, da igualdade, é a questão da casa popular. Eu já disse isso, tem muito jovem aqui, vou repetir. É uma estupidez você imaginar casa popular, porque, hoje em dia, você não consegue fazer uma casa popular. O que se tem feito é a infâmia de torná-la popular, tão burra e maltratada é, porque casa, no sentido da arquitetura. Hoje, é inadmissível que não tenha água encanada. Você abre a torneira, sai água. Se sai água na torneira de uma casa, essa água tem que ser potável. Não pode uma criança pôr a mão, beber, e adquirir moléstias incuráveis, digamos, ou mortais. Essa casa, por outro lado, de noite tem que acender a luz. É impossível que não tenha eletricidade. E você não pode fazer um kilowatt popular, que dê choque em todo mundo. Como é que é um kilowatt popular? Um kilowatt vagabundo não existe. Não é verdade? Essa casa terá que ter esgoto como defesa do outro que não mora em casa popular, porque, senão, joga-se as coisas pela janela, como antigamente, e fica uma porcaria enorme. Portanto, tem que jogar os dejetos da casa numa rede de esgoto que, por sua vez, como todos nós sabemos que devia ser, mesmo que não seja tanto entre nós ainda. O esgoto. Tratado numa usina. O que pode ter de popular? Não, na casa popular o esgoto joga-se na vala do lado. Eu não estou falando de favela, que é uma coisa espontânea, estou falando de um projeto que se faça de casa popular. Portanto, a ideia de casa popular é uma infame. A casa tem que ser a casa contemporânea. Não faz sentido isso. Então, nós permanecemos muito conservando modos e hábitos, portanto, desenvolvemos uma política que é opressiva, que é necessariamente feita, é feita necessariamente para benefício da ideia de estabelecimento de classe alta, classe baixa, classe média, ou seja, está aí a exploração do homem pelo homem, etc., etc., ou, por outro lado, tudo o que fazemos tem uma razão, deve ter uma razão política. Mais uma questão sobre a casa popular, para encerrar a argumentação que eu estava esquecendo e é forte. Por outro lado, a grande virtude de uma casa, principalmente popular, imaginando que é de um trabalhador, que acorda cedo e tem que se dirigir ao trabalho. A grande virtude, para toda a sociedade, portanto, porque envolve a eficiência, o bem-estar, a competência, como é que pode se dizer? Daquele próprio operário. É o endereço. E essa casa chamada popular, entre outras infâmias, é posta longe. Quer dizer, o cara está ferrado para o resto da vida. Isso tudo para comentar a dimensão política. Nós tínhamos que fazer sempre um raciocínio, uma reflexão crítica, no sentido de passar um crivo nas ideias, para ver como elas se corrompem no processo. E há muito arquiteto que se considera altamente comprometido com tarefas virtuosas, elaborando largos projetos de casas populares, com 400 casinhas etc., etc. Essa é a dimensão política, um exemplo de dimensão política. Portanto, quando você fala no endereço, você está defendendo a ideia de uma cidade verticalizada e densa. Sim. A casa, para todos, a casa mais acessível, nesse bom endereço estaria no centro da cidade, o que pressupõe a verticalização etc., etc., etc. Não é ideia mais de casa enquanto espaço unifamiliar, mas um edifício de várias habitações familiares. Sim. A construção vertical, que é a mesma coisa, o edifício... Uma série de casinhas geminadas ao longo de uma rua é um edifício tombado, no fundo. Porque as paredes confinam umas com as outras, é a mesma coisa que você estar no andar de um apartamento. E tomar o elevador é como tomar um bonde qualquer, desde que tudo isso seja bem feito. Claro. Você, num arte-cidade, uma vez, fez uma reflexão sobre os movimentos de elevadores e de metrô, não foi? Você se lembra disso? Como duas máquinas, as verticais e as horizontais, que fazem esse fluxo da cidade. Pois sim, pois é. Eu vou... Está tocando coisa de alguém, por favor. Eu vou fazer aqui uma nova pergunta, mas, como a gente já chegou na metade do tempo, eu acho que hoje... É muito legal que agora dê tempo de vocês perguntarem. Provavelmente receberam papéis para poder fazer perguntas por escrito. Então, já podem começar a encaminhar, se quiser, porque aí a gente vai... Já existe? Não. Ah, vai distribuir. Ah, vai distribuir agora, então... Pode distribuir quem quiser, vai passando e a gente lê. Voltando aqui, Paulo, um pouco nesse bate-bola que vai e vem, estou ainda processando o que você disse no começo, e me lembrando, pensando nessa coisa que a gente falou, que você retrucou do infinito vão como nosso território na América, quando, nos anos 90, eu era aluno da FAO, USP, ainda, o Álvaro Sisa veio ao Brasil e nós da revista Caramelo, a revista de estudantes que a gente fazia ali, fizemos uma entrevista com ele. E o Sisa estava... Eu acho que era a primeira vez que ele estava visitando o prédio da FAO, porque ele estava muito impactado com aquela experiência, e nós perguntamos para ele na entrevista, poxa, arquiteto, o senhor projetou a Faculdade da Arquitetura do Porto, o mesmo programa que esse edifício aqui, podia comentar como é que você vê as semelhanças e diferenças entre o projeto que você fez e esse edifício aqui, ele estava quase sem ar, assim, dentro da FAO, de emoção, e a resposta dele começou assim, nós lá tivemos muitas restrições. Nós lá, em Portugal, tivemos muitas restrições. Restrições. Já se desculpando um pouco, assim, de dizer... E aí ele emendou dizendo assim, esse prédio é uma maravilha, essa escala, tem uma questão de escala, o prédio da FAOUSP tem a escala do território da América, que nós não temos em Portugal, que nós lá é tudo pequenininho, e, ao mesmo tempo, não é só a escala, tem uma questão do próprio caráter que o edifício assume quando está diante dessa escala, de espaço público. É essa conquista desse novo território, não é? Que se expande, não é? Que permite... Aqui em Portugal não existe mais condensado, mais curto. Eu lembro quando o Nuno Portas foi visitar o Museu dos Coches, mas ele fez uma apreciação... Ora entendo porque é que vocês gostam tanto do edifício, vocês, portugueses. Porque realmente é pouco, como a Escola do Porto, mas em grande e levantado do chão. Ou seja, com uma certa generosidade de ter soltado o pavimento para um espaço público, que nós normalmente nos agarramos ao chão, como referias da arquitetura chã. Mas teve essa grande diferença que a nós todos nos seduziu. Um gesto solto, de grande escala, frente ao rio, de onde tinham saído as caravelas para fazerem as viagens, dando novos mundos ao mundo. E o Paulo teve esse gesto de levar quase que até ao limite esse gesto nobre e ao mesmo tempo levantar soltando do chão para que exista, protegido do sol, um espaço de encontro, de debate, para a cidade. Não para o edifício, mas para a cidade. Então o Nuno, o Nuno Grande fazia essa referência, que agora entendia porque é um bocadinho como nós fazemos, mas grande e levantado do chão. Logo, duas perguntas para você. Uma para que você um pouco pudesse contar aqui para nós e para o público a matriz do partido do projeto do Museu dos Costas em relação àquele sítio. E a outra, sobre esse lado, eu já editei livro de entrevistas suas, por exemplo, e tive a oportunidade de ler muitas. E quando a gente tem até o arquivo de Word, você pode dar busca para encontrar palavras. Impressionante que eu pude comprovar que você nunca fala do Brasil, você fala da América. É sempre a América e não o Brasil. Não é um raciocínio de pátria nacionalista. É um raciocínio do território e da integração contra o Tratado de Tordesilhas. E agora você falou que é uma outra coisa, que poderia ser um Brasil com Portugal através do oceano. Então, se você quiser comentar um pouco essa ideia de não nação, e sim América e também o Museu dos Costas. São dois assuntos. E aí o Fernando até. Nosso co-autor aqui do projeto do Museu dos Costas. Como? Está aqui o Fernando também. Estava olhando aqui para a plateia e ver o Fernando que participou nesta aventura de ir e vir fazer o Museu dos Costas. O Fernando Melo Franco está aí. Bem, vocês falam tanto nesse projeto, e apontam o dedo para mim, mas esse projeto foi feito em parceria com o escritório MMBB aqui de São Paulo, que eu não faço essas coisas só eu, com um grupo muito interessante, onde está Fernando Melo Franco, e Marta Moreira, Milton Braga, como todo mundo sabe. Em Portugal também achamos que era interessante ter um apoio e convidamos o Beck Gordon. o Rui Furtado é um engenheiro absolutamente notável e que possui uma empresa extraordinária, porque amarrado, digamos assim, ancorado nos projetos estruturais, que é a especialidade dele, desenvolve a sua empresa, todos os projetos complementares de instalações elétricas, hidráulicas, sonoras, o que for, o que dá um plano, configura um plano de trabalho muito consistente para os nossos projetos, que é melhor do que cada uma dessas coisas, dessas especialidades contratadas com empresas diferentes, e, muito particularmente, Nuno Sampaio, porque tínhamos que ouvir desde o início quem seria encarregado, deveria estar encarregado principalmente no fim, depois de concluída a construção, a montagem da exposição propriamente dita, o que se chama museologia estreito do senso da questão. E o encarregado disso foi o escritório comandado e a pessoa Nuno Sampaio. Portanto, uma equipe e tanto. Não fui eu que fiz. Nós acabamos fazendo aquilo. Agora, fizemos aquilo como eu disse, que achava que devia ser feito em tese. Há uma âncora sempre que é preciso não fazer fantasias com as coisas, que é o que se chama o Partido Geral. Um pavilhão de exposições amplo, necessariamente, dado o tamanho da coisa. Como você disse, levantado do chão, porque todo o espaço ali, toda a região, é de grande interesse turístico. está ali os Jerônimos, a Praça das Índias Ocidentais, a Torre de Belém, é o lugar mais visitado de Portugal do ponto de vista turístico. Portanto, tolher a vista com um grande... O edifício tinha que ser grande, necessariamente. Então, se ele estivesse no chão, seria, antes de mais nada, uma muralha. É por isso, não por capricho estrutural, levantar do chão aquilo tudo, que é muito interessante considerar. E etc. Não estamos à hora de descrever o Museu dos Costas. Tinha mais alguma coisa, não é? Brasil ou América? Ah, sim, América, porque, se vocês lembrarem, já que falamos em cartografia, no desenho dessa América do Sul, particularmente, você vai ver que o Chile, a configuração do que se chama Chile como país, é um absurdo. desde quase do Polo Sul até lá em cima, já junto do Peru, uma faixa estreitíssima com a largura de Portugal. Quer dizer, um Portugal de 50 mil quilômetros de extensão. A nossa costa tem 8 mil quilômetros. Aquilo lá deve ter 15, três vezes a costa brasileira, quase, eu acho. A configuração da América Latina enquanto divisão em espaços é artificial, hoje em dia, com Nações Unidas, a Europa Unida, como está lá, as coisas que estão se vendo. Podia se imaginar até uma América só. Essas configurações são um pouco artificiais demais para algo que foi imaginado pouco a pouco, inclusive, mas que começou há 500 anos atrás, que é nada. É caso de dizer, vamos pensar um pouco diferente essa questão de eu estou aqui, você está ali. Até porque um rio, por exemplo, nasce num país, passa pelo outro, depois passa pelo outro. É o caso do rio Paraná. Você não pode navegar, administrar, do ponto de vista técnico-científico, as águas desse rio, que se chama benfeitoria, sistema de navegação fluvial de um continente desse, sem parceria agora, entre todos esses países. Ou seja, se não fizermos ainda, pouco a pouco, isso será um território só, ainda que parte de... Você cuida dessa área, eu cuido daquela, mas não bandeira, país, exército, como quem está esperando uma guerra para tirar fotografia. Uma coisa idiota. O que é curioso, Paulo, que foi exatamente na sequência de uma guerra com a nova ordem europeia, nasceu o que é hoje a União Europeia. Esse espaço comum, naturalmente respeitando a nacionalidade histórica de cada território, mas a construção de uma identidade comum para resolver problemas que são comuns. Chamado mínimo entendimento comum sobre determinados assuntos. Isso saiu exatamente da pós-guerra até por uma necessidade de ver que não funcionava. Assim, não é? Isso aqui sempre foi chamado mundo novo. Em vez de adotar, aceitar isso como uma metáfora, mundo, porque é muito grande, assumir mesmo que daqui se vai pensar um novo mundo, um mundo de outra maneira, nova. Uma nova forma. É, de outra forma de ser. É estimulante, mais do que manter as mesmas normas para uma política que não tem dado certo, veja as guerras. Tão cedo, tão ontem, a última guerra, grande guerra, foi uma coisa... não precisa comentar, não é? Bom, eu vou então ler aqui algumas perguntas que vão desde um posicionamento mais global enquanto arquiteta quase que a pedir um projeto específico para uma determinada zona de São Paulo. Portanto, vai ter... Já tem aqui perguntas. Eu vou ler a primeira, a Deise Costa. Assim, qual o papel do arquiteto como instrumento de minimização das desigualdades sociais na construção das cidades com qualidade ambiental e urbana? Qual o papel do arquiteto? A cidade como o quê? A cidade com qualidade ambiental e urbana. Qualidade ambiental? Sim. Qual o papel do arquiteto como instrumento de minimização das desigualdades e com a construção de cidades com qualidade ambiental urbana? Quer fazer mais perguntas? Sim, se calhar faço várias... São muito diferentes e depois o Paulo vai fazendo a costura nessas respostas, eu acho. O Paulo é um malabarista. O Alberto pergunta, foi mencionado que a verticalização das moradias no centro urbano é a solução para as casas populares e seus moradores. Outra solução para a cidade, como São Paulo, não seria a descentralização e consequente criação de diversos polos urbanos mantendo a horizontalidade das cidades? Não entendo o quê? Não, é o seguinte, essa pergunta... Porque foi defendida aqui a ideia de que o modelo para São Paulo seria a verticalização na área central, nos edifícios altos. E a pergunta diz, será que não seria melhor, ao contrário, uma cidade mais horizontal com vários centros? Essa é a pergunta. Muito bem. A primeira pergunta tinha uma... Ah, sim. Essa história do papel do arquiteto, até para não fazer um mau papel, já que eu sou um arquiteto. Eu não vejo muita razão para destacar o papel do arquiteto. É o papel de qualquer um de nós. É o papel de ter posição política em relação ao que está fazendo. não simplesmente exercer um ofício como se aquilo fosse uma repetição ou simplesmente para comprar comida ou para sustentar o trabalho e o salário. Não é isso. O trabalho é sempre uma ação discursiva sobre o conhecimento. Daí as organizações, sindicatos, institutos, os arquitetos se reúnem em um instituto de arquiteto. É para discutir, falar e agir em relação à política. Não é específico dessa ou daquela atividade. Quanto à ideia da verticalização ou da expansão da cidade, não é que está mais ou menos sugerido? A descentralização. A ideia é preciso entender com clareza, porque não é toda cidade. Nós, quando falamos cidade, falamos em tese a cidade contemporânea. E pensamos também, mas temos o cacoete, digamos assim, de pensar logo em São Paulo. Não é só São Paulo. Suponham vocês que nós tivéssemos uma cidade, agora é um sentido assim, suponha, para imaginar a partir do nada, que nós tenhamos que desenhar arquitetos. Uma cidade para 300 mil habitantes. num lugar aprazível, onde não há cidade ainda, deve ter água, portanto, deve passar um rio, etc. 300 mil habitantes, por que não? Cinco habitantes por casa, divide algumas casas, casinhas. Eu não faria assim. Faria dois, três prédios com aquela paisagem magnífica, que embaixo o comércio, isso e aquilo, que já se viu até alguns ensaios sobre cidades assim. A ideia da verticalização não é porque falta espaço. A concentração não é um desastre porque não temos mais espaço. É um desejo. Nós não estaríamos aqui juntos se cada um morasse numa casinha ainda não tinha chegado aqui. É para você descer de casa, ir ali na esquina e conversar com o outro no café, etc, etc. A concentração é um desejo da sabedoria contemporânea. Não é um desastre que acabou acontecendo e contamina a cidade contemporânea. A concentração é a verticalização. É o desejo fundamental da ideia de cidade. Você acha que o melhor projeto para Brasília era o do Rino Leve? Como? O melhor projeto para Brasília era o do Rino Leve? Pois é, com certeza. Vejam vocês o seguinte. Se você acorda de manhã, abre a janela e vê, que queira imaginar o que quiser, seja a praia de Ipanema, é muito melhor do que você abrir a janela e ter um muro do vizinho com um recuo de um metro e meio, ele também tem um metro e meio, o cachorro dele correndo lá e o seu... É uma idiotice completa. A habitação vertical é uma maravilha desejável, não é uma inconveniência que temos que suportar dada a situação em que estamos. É preciso não esquecer, num encontro por respeito, principalmente aos jovens que estão aí, que tudo isso também não está defendendo a existência de cidades com 20 milhões de habitantes como São Paulo. É preciso não esquecer que isso é uma tragédia acontecida, dado o atraso brasileiro em que lá pelas tantas só tinha trabalho em São Paulo e o Nordeste inteiro veio para cá. Se nós tivéssemos um sistema de navegação fluvial compatível com a imensa rede de rios que o Brasil tem, nós teríamos inúmeras cidades portuárias, belíssimas, com navegação fluvial, etc. Se nós tivéssemos várias, que tinham que ser várias, linhas ferroviárias, no caso, deviam ser que liguem o Atlântico com o Pacífico, atravessando o Peru, Chile e, naturalmente, o Brasil, etc., ao longo de uma vida. Teriam inúmeras cidades progredidas, para não dizer progressistas, onde morariam essa população com prazer, por desejo, trabalhar lá, etc., etc., agroindústria e coisas assim, que não temos por atraso e falta de planejamento. É por isso que convém ressaltar que, entretanto, qualquer uma dessas cidades, digamos, delicadas, gentis, proporcionais ao desenvolvimento desse território e da ocupação desse território, entretanto, agora é a minha opinião, e eu imagino que seja a opinião da arquitetura como forma de conhecimento contemporânea, deveria adotar para trabalho, para habitação, ao que se chama a estrutura vertical, e não casinhas no chão. Bom, então eu vou fazer várias perguntas, porque eu acho que há muitas que estão relacionadas e que acho que tem a mesma base dos três. Uma delas era, tal como mencionado, se seria soluções imediatas para pessoas para habitação de renda, de baixa renda, morarem no centro, visto que as cidades são, como São Paulo, no centro já muito construídas. Ou seja, como é que a gente abordaria isso? Ou seja, estando o centro da cidade já muito construído, como é que a gente conseguiria fixar essas pessoas no centro? É preciso não fazer confusão, porque as coisas ficam muito ignorantes, até se forem entendidas assim. Quando se diz centro, não é a Avenida São João e a Praça da República nessa cidade como São Paulo. Centro, o que quer se dizer, é não a rabalde, mas não tem que ser da praça central da cidade, junto ao Palácio do Governo, não é isso. Mas é junto ao comércio, ao metrô, ao transporte público, e não nos arrabaldes. Eu acho que essa resposta já responde também a esta pergunta. Em relação a isso, e complementando o que você está dizendo, acho que o que tem na pergunta também é uma questão interessante de comentar, são os imóveis vazios no centro que poderiam ser usados para habitação popular, digamos assim. Reutilizados. Ao invés de construir conjunto habitacional nos arrabaldes. Isso já é uma política para a aplicação dessas ideias, se forem aceitas, na condição em que estamos, onde já há muito prédio abandonado e isso e aquilo. Mas também é uma questão que foi interessante levantar aqui, para vocês imaginarem, porque é comum a todas as cidades do mundo e muito entre nós. comum, quer dizer, vai, já aconteceu historicamente, sempre aconteceu, e vai acontecer com muita intensidade, enquanto, digamos, uma ação. É a transformação, a mudança de uso da mesma construção. Não é econômico derrubar e fazer outra. É melhor você ocupar de outro modo. ou seja, historicamente já se viu isso. O museu mais conhecido do mundo, que é o Louvre, era a antiga Casa do Rei e, mais que isso, expandida para a rainha e as amantes do rei, etc., acabou se tornando museu. Aqui em São Paulo mesmo, a sede da indústria Matarazzo hoje é a prefeitura municipal. Quer dizer, é comum, não é uma novidade, uma ocupação outra. É claro, se há demanda de casa popular para o trabalhador e há um prédio inteiro vazio, ele deve ocupar, o que se espera que seja inteligentemente amparado pela técnica, etc., essa ocupação e não de modo desastrado, como já se viu, que pode até derrubar o edifício. Isto é outra coisa. Ó Guilherme, isto é para ti. Eu agora faço o papel perguntador e depois passo as perguntas para ti. Se há relação no título infinito vão com a memória do Drão, do Gil, além dessa chamada feita, existe outra? Outra relação desse infinito vão? Ou seja, há relação do título infinito vão com a memória do Drão do Gil. Isso é conhecido, já foi dito, está no catal. Além da chamada feita para a exposição, há outro? Não, como referência explícita, não. O mote poético, digamos, da nossa ideia, Fernando Serapião, pensamos juntos, vem de uma interpretação geral sobre o papel do vão na arquitetura brasileira e muito particularmente de uma admiração por essa canção do Gilberto Gil, chamada Drão, em que há esse verso, é uma canção de amor, uma canção de separação amorosa, mas que, a certa altura na canção, falando disso de uma forma passional, se diz assim, o verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. E aí a referência é essa mesma. É uma metáfora. A palavra vão com dois sentidos. Exatamente. Verbo e coisa. Isso. considerando a graça, inclusive, de fazer isso em Portugal, a língua portuguesa e a palavra vão, que tem esse duplo sentido, porque vão, prioritariamente, talvez, uma palavra cujo sentido é alguma coisa que fracassou, que falhou, que deu em vão. No caso da canção, é um amor que morreu. No entanto, esse vão, esse fracasso, pode ser transformado construtivamente em alguma coisa que se conquista. Por isso a ideia bonita, a gente, em arquitetura, fala sempre, é comum falar assim, venceu um vão de 60 metros, como no MUBI. Vencer um vão é uma conquista. Então, um pouco como que revertendo a ideia daquilo que poderia ter sido feito em vão e fracassando, em alguma coisa que é uma liberdade, um gesto de liberdade através de uma conquista. Então, a referência é essa mesmo. Mas é preciso lembrar que é uma palavra que a engenharia usa como a distância entre dois apoios para qualquer viga. O engenheiro usa essa palavra vão. Qual é o vão dessa viga? É a dimensão que é um número, inclusive, medido, que vai aparecer nas equações de cálculo, que mede a distância entre dois apoios para cada mesma viga. Para aquela viga. Temos aqui outras perguntas. E, no entanto, nos faltam quatro minutos. Então... O desafio da cidade para todos passa mais pela distribuição justa do território e menos pelas características da construção em si. Nesse sentido, o arquiteto deve trabalhar com outros agentes urbanos que não só o arquiteto. Em que instâncias devem interferir para cumprir seu papel na sociedade? Papel de construtor de espaços de vida. Essa é a pergunta. Quer dizer, pelo que eu entendo aqui da pergunta. Posto que é mais importante a construção do território do que o edifício isolado, com quem que o arquiteto deve interagir para conseguir construir espaços de vida mais democráticos? Quer dizer, com quais outros atores? Volta na questão do papel do arquiteto. Mas aqui é o papel do arquiteto... Político. O papel é, portanto, eminentemente político. Pode dizer você mesmo. Portanto, o papel é eminentemente político. Eu ainda sou muito amigo. Pedro de Biasi pergunta. Gostaria que Paulo comente a respeito do infinito vão dos limites urbanos sob as periferias. Esse limite virtual mega-metropolitano sempre em expansão. Então, ele está interpretando o infinito vão como o crescimento da mancha urbana das cidades. Acho que você já falou bastante sobre isso. Eu queria só, então, aproveitar o comentário. Nesse vídeo que nós passamos aqui antes, acho que vocês notaram que o vão, ele está... essa conquista desse vão como uma poética construtiva, ela está naquele período dos anos 70, tanto nas arquiteturas que nós admiramos, quanto também na ponte Rio Niterói, no Minhocão, nas grandes obras viárias que foram feitas também nesse mesmo período. A outra pergunta. Hoje vi um congressista desejando mudar a estrutura, decoração de sua sala para MDF branco. Ele não quer tudo o que foi projetado. Como defender nossa memória arquitetônica e estética quando políticos eleitos não a respeitam? Tirando o MDF, é complicado a pergunta. Que partido político é a França branca? Pega aí o microfone. MDF é uma variação do PMDB, talvez. Qual a sua opinião sobre o Minhocão? Qual solução você considera mais adequada para o elevado nos dias de hoje? Eu faço questão de dizer com clareza, é a demolição total. Aplausos 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 Aplausos